Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia avale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda verá Enquanto o meu sol Enquanto o meu sol Enquanto o meu sol Enquanto o meu sol Ainda verá Enquanto o meu sol Enquanto o meu sol Amém. E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer o sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Eu sou de é você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já choramos muito, muitos se perderão no caminho Mesmo assim não custa inventar uma nova canção Que vem a trazer o sol de primavera Abre a janela do meu peito A lição sabemos de cor Somos metas a aprender A CIDADE NO BRASIL 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 COM ALGUNS COM ALGUNS BONS AMIGOS BEBENDO DE BEM COM A VIDA DE UMA AMÉRICA A OUTRA COM ALGUNS BONS NÃO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a vir ou chá.